Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco e minha mãe Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Bye bye se sim no zalon Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa minha disposição A bomba H quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina De meia estação Alô coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Bye bye se sim no zalon Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa minha disposição A bomba H quer explodir no jardim Matar a flor em botão Matar a flor em botão E eu digo que não Alô coração Olhando a menina Marrom 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 O que é isso?